Olá, dando continuidade a leitura de esquema elétrico de notebook, onde no vídeo anterior eu falei do circuito de entrada do carregador, circuito de proteção, neste vídeo eu vou falar do circuito Charger, responsável por carregar a bateria do notebook e fazer o controle de entrada entre carregador e bateria, bom, o circuito Charger é controlado por esse CI e SL6251AH-T, onde aqui eu vou falar a função de cada um desses pinos, é um CI de 24 pinos e eu vou falar a função de cada um deles, mas antes, vamos relembrar o que eu falei antes, fazer um pequeno resumo aqui e entender como nasce o sinal que aciona o chaveamento desses MOSFETs aqui, para que nasça a tensão B+, a alimentação B+. Bom, temos aqui o VIN que vem do carregador Sinal, passando pelo circuito passa baixa e em condição normal, esses MOSFETs satura, chegando aqui do outro lado e se transformando em B+. Para isso acontecer é necessário um sinal de nível lógico alto aqui e esse sinal é esse aqui, o PACin, o PACin, esse PACin é um sinal vindo proveniente do circuito Charger, é o Charger quem manda esse sinal. Então, aqui em nível lógico alto, em condição normal, esse MOSFETs satura, levando esse resistor ao grau de terra, formando aqui uma carga resistiva, essa carga resistiva, ela é dividida e esse valor, ele é obtido, se fazendo um cálculo por meio dos valores desses de cada resistor, onde aqui temos um resistor de 200K e o outro de 150K. Eu uso a proporção para encontrar esses valores e como eu faço isso? Eu pego aqui o resistor de menor valor e dou ele proporção 1. O outro resistor, por ser valor diferente, eu faço o seguinte, pego 200, que é o valor dele, divido por 150, que é o valor do outro resistor. Então, eu tenho aqui a outra proporção, que é 1,3. Somo os dois valores, faço a soma dos dois valores, mais 1, que é a proporção do resistor menor, de valor menor, e temos aqui 2,3. Pego o valor da tensão, que é 19 volts, divido por esses 2,33. Ou seja, 19 dividido por 2,33, vamos ter aí 8,55 volts. Então, aqui nós temos que ter 8,55 volts. O que significa isso? Significa que temos aqui 8,55 volts. Por quê? Porque esses 8,55 é o valor da resistência de proporção 1. E a resistência de proporção 1 é esse aqui. Então, medindo daqui do terra para aqui, nós vamos ter 8,55 volts. 8,15 volts, né? 8,15, não é 8,55, é 8,15 volts. Ok? Então, sabendo que aqui é 8,15 volts, esses 8,15 volts vai chegar aqui no gate de PQ15 e no gate de PQ14. E esses MOSFETs são tipo P, como já foi dito antes, MOSFET tipo P, gate menor que source. Então, source 19, 8,15. Ele satura e nasce B+. Note que B+, só nasceu após esse sinal aqui. Ou seja, se esse sinal não estiver presente no computador, no notebook, nós não vamos ter B+. E como nasce esse B+. Eu vou falar agora do CI, vocês vão entender como esse B+, esse PA-CI nasce no circuito, tá? Bom, temos aqui, para que o circuito funcione, ele precisa de alimentação. E um amigo, eu conversando com um amigo, ele disse que viu, um professor falando em um vídeo, que a alimentação desse CI é feita por esse circuito aqui. Até poderia, né? 19 volts aqui, se vim descendo aqui, passa por um resistor de baixo valor, 2,2 ohms, vamos ter aqui 19 volts. Então, diria, dá para pensar que aqui é um circuito de alimentação, mas não é, pessoal. Não é, por quê? Porque, para ter o PA-CI, o CI precisa estar alimentado. Mas só tem B+, depois que surgir esse sinal PA-CI, né? Esse sinal aqui, PA-CI. Então, não tem como B+, alimentar esse circuito. É dizer, se tem PA-CI, o circuito já vai estar alimentado, para depois surgir o B+. E onde é essa alimentação? Essa alimentação é aqui, ó. É o VIN. Da mesma forma que ela entra aqui, ele entra aqui. Passa por esse diodo, diodo shock, por esse resistor, chegando aqui no pino 24, onde esse pino 24 é a alimentação do circuito, do CI. Pino 24, 19 volts. Então, temos aqui a alimentação de CI. Dentro desse CI, existe um circuito book converter, onde ele pega essa alimentação de 19 volts e transforma em uma alimentação menor de 5 volts. onde ela tem aqui o nome de 6251 VDD. Note que... Essa linha aqui... Como ela não tem aqui um X, isso quer dizer que ela tem segmento na placa. Como ela não tem também uma nomenclatura na sua frente, como esse ponto aqui, ó. Isso significa que ela só... Só é encontrada aqui nesta página. Ela não vai para nenhuma outra página. Assim, como acontece com esse ponto aqui, com esse ponto aqui, com esse aqui. Então, em condição normal, nós temos que ter aqui 19 volts, nós temos que ter aqui 5 volts. Note que aqui, já identificamos 2 pinos e mais 2 ground, 4 pinos do CI. Aqui, em condição normal, 19, 5 volts. O próximo ponto a ser medida, a ser verificado, é Vref. Se você tiver aqui 19 volts e tiver aqui 5 volts, tem que ter Vref aqui. Se você não tiver Vref, o CI está ruim. Pode trocar, que ele está com problema. Ok? Tem Vref? Então, o próximo passo é esse aqui, pessoal. Vim vem por aqui, passa por esses dois resistores, formando de novo um divisor resistivo. Onde aqui temos uma carga resistiva, né? Ligada aos 19 volts. E no meio dele tem um valor. De novo, vamos usar a proporção para encontrar esse valor. Onde temos no resistor mais baixo, eu dou ele a proporção 1. Que seria esse aqui de 14.3. Então, aí eu dou a proporção 1. Vamos encontrar agora a proporção do resistor número 2, né? Do PR221. Então, eu pego de valor maior, 191. E divido pelo de valor menor, 14.3. O que vamos ter aí, 13,35 a mais de proporção para o resistor número 2, né? Resistor de valor maior. Então, esse é 1. Esse aqui é 13,35 a mais que ele. Eu somo os dois resultados, ou seja, eu pego esse 1 e somo ao 13. Ou seja, mais 1. E vamos ter 14,35. Eu pego a alimentação sobre ele, que é de 19 volts, e vou dividir por 14,35. Ou seja, 19 dividido por 14,35. Nós vamos ter aí uma alimentação de 1,32 volts. Um sinal de 1,32 volts aqui. Por quê? Porque esse 1,32 volts, ele é aplicado ao resistor de proporção 1. O resistor de proporção 1 é esse aqui. Então, medindo daqui para aqui, nós vamos ter 1,32 volts. Que é o sinal que a gente precisa, né? E onde ele leva o nome de AC7IN. Para saber o valor do outro resistor, eu pego esse valor e multiplico por 13,35. Que foi o valor que ele é a mais que esse aqui. É o valor da proporção dele. Então, eu vou ter aqui 16,17,7 volts. Quer dizer, 17,68 volts. Então, se você somar 17,68 mais 1,32, nós vamos ter os 19 volts. Ok? Mas o que interessa é esse sinal aqui, de 1,32 volts. Que vai ter por nome de AC7IN. Bom, pessoal. O circuito, ele não entende 1,32, 5, 10, 15, 19. Ele não entende voltagem. Ele entende sinal lógico alto e sinal lógico baixo. É assim que ele interpreta, né? Então, esse 1,32 volts, para nós é 1,32 volts. Para ele, é um sinal de nível lógico alto. O nome de AC7IN. E esse sinal, ele tem segmento e vem para cá. O AC7IN, seguindo a linha, vai para o pino 2 do CI. Ou seja, aqui, aqui vamos ter 1,32 volts. Então, se aqui temos 19, aqui temos 5, aqui 2, aqui nós vamos ter 1,32, nível lógico alto. Se você medir aqui e não tiver 1,32, ou esse resistor está aberto, ou esse capacitor está em curto, ou o CI está com problema. Ok? Lembrando que, se não tiver esse sinal aqui, a placa não tem B+. Bom, em condição normal, tudo certo. Então, esse sinal, ele vai sair aqui deste outro lado, em nível lógico baixo. Vou mostrar aqui no datasheet, para você entender. A C7IN, 1,32 volts, entra aqui, vem aqui para isso operacional, amplificador operacional, onde qualquer valor acima de 1,26, no caso aqui, 1,32 está mais que 1,26, ele vai sair aqui em nível lógico alto. Se ele estivesse abaixo de 1,26, se você medir lá, você medir aqui, tiver 1 volt, 1,1 volt, ele está abaixo. Então, o que acontece? Esse, por estar maior, é ele quem vai sair aqui em nível lógico baixo, né? Ou seja, nível lógico baixo, vai sair o contrário. Ok? Mas, como ele tem em condição normal, ele tendo 1,32, saindo aqui em nível lógico alto, o que vai acontecer? Temos aqui um MOSFET tipo N, onde o gate tem que ser maior que o source. O source está ligado ao terra, então, ele vai saturar, levando esse ponto aqui, a CPRN, ao grau de terra. Ou seja, 0 volt aqui, a CPRN, nível lógico baixo, 0 volt. Ok? Então, você tem aqui, 19,5,2, 1,32, 0 volt, em condição normal. Qualquer resultado diferente disso, então, você faz uma análise no circuito. Então, vamos imaginar que está tudo certo, tem um 0 volt. Ele dá seguimento aqui, por nome de ACPRN, ele vem para aqui. Então, aqui é 0 volt, ele chega na base, 0 volt, na base desse transistor. Então, se temos 0 volt aqui, temos 0 volt aqui, o transistor, ele não satura, ele está cortado. Note que 62,51 VDD, é os 5 volts que sai daqui. Ele vem para aqui, passa por esse resistor. E se aqui, esse circuito, não tiver aqui, 1,32 volts, esse circuito aqui, ele não vai estar aterrado. Então, quem predomina, nesse caso, vai ser os 5 volts que sai daqui, passa por esse resistor, onde essa base passa a ter um nível lógico alto. E vai ter 5 volts aqui, logo, se você medir aqui, você também vai ter os 5 volts, que esse pin não vem para cá. Nível lógico alto aqui, se você não encontrar aquele sinal, então, se aqui tiver nível lógico alto, transistor NPN, base, maior que o emissor. Então, ele satura, levando esse ponto a 0 volt, mas não é esse sinal que a gente precisa. A gente precisa de 0 volt aqui em condição normal. Porque mesmo entrando aqui 5 volts, na hora que você, na hora que aquele sinal entrar aqui, o AC7I, ele automaticamente leva esse ponto ao terra. Então, ele vai aterrar a base. Aterrando a base, esse resistor aqui, ele trabalha como uma carga, porque esse ponto aqui, ele vai ao terra. Ok? O transistor fica cortado, e esse mesmo 5 volts segue aqui, formando outro divisor resistivo. Porque esse outro ponto vai ao terra, ó. E esse divisor resistivo aqui, a gente, novamente, vamos fazer o cálculo. Temos aqui 10K, temos aqui 20K. Então, ao resistor de menor valor, eu dou proporção 1. Ao de maior valor, como aqui está fácil de calcular, 20K é duas vezes mais que 10. Então, eu dou, é aí o valor de número 2. Eu somo 1 mais 2, 3. Eu pego esses 3 volts. Eu pego, aliás, esses 3, esse valor de proporção 3, Eu divido a alimentação de 5, que chega aqui, por 3. E aí, eu vou ter 1,66 para o resistor de menor proporção, né? E o resistor de menor proporção, é esse aqui. Então, nesse resistor aqui, Se eu medir aqui, negativa aqui, ponta negativa aqui, ponta positiva aqui, né? Medir aqui e aqui, Eu vou ter 1,66 volt. Esse, como é de proporção 2, Para mim saber o valor dele, que é o que eu preciso, Eu preciso do valor desse aqui. Pois é o que está indo ao grau de, né? E o que está indo ao meio dele aqui, ó. Então, é desse valor que eu preciso. Eu só vou multiplicar esse valor pela proporção. Ou seja, Vezes 2. 3,33 volts, eu vou ter no meio aqui. 3,33 volts. 3,33 volts. Olha só que interessante. E nasceu aqui, O PA, CIN. Vendo onde nasce o PA, CIN? O PA, CIN parte daqui. Esse ponto AC, C7IN, Ele, além de dar, Além dele ser, O ponto que gera, Esse sinal PA, CIN, Ele nasce aqui, na verdade. Ele também indica ao CI, Que o conector, o carregador está ligado, Está conectado. Ok? Esse ponto aqui, Ele vai indicar que é o carregador que está conectado. Bom, Dando continuidade, 19 volts aqui, 5 volts aqui, 2 aqui, 1,32, 0 volts aqui, Isso em condição normal, 3,3 volts aqui, Né? Vai no PA, CIN. Então, Esse sinal vai chegar aqui, PA, CIN, Passa por esse resistor, E chega no gate, De PQ26. Note que esse sinal também sai aqui, Indicando que vai para algum lugar, Na página. E vai, E sai aqui também, Tá? Esse sinal ACON, A seta está indicando que está chegando. Isso é uma falha do esquema, É comum vocês pegarem esquemas, Encontrar falhas, Eu já peguei vários modelos com falhas, A partir do momento que você vai compreendendo, O funcionamento de cada circuito, E compreendendo, Como interpretar esquema, Vocês vão, Encontrar falhas no esquema, O que é normal. Então, Esse sinal aqui, Ele não está chegando, Ele está partindo daqui, Para a página 35, Ok? Então, Ele chegando aqui, Depois a gente, Vamos na página 35, Para analisar, Para você entender, Por que, Que ele está partindo aqui. Então, Ele chegando aqui, Sinal nível lógico alto, 3,3 volts, Ele vai, Saturar, Esse transistor aqui, Esse mosfete, Levando esse resistor ao terra, Formando de novo, A carga aqui, Que já fizemos o cálculo, De 8, 8.15 volts, É isso? Então, Nasceu o PACI, Em condição normal, Esse mosfete vai saturar, Nasceu o B+, Olha só, O que já, Já analisamos aqui, Então, Nascendo o B+, Só agora, Pessoal, Aqui vamos ter, Esse ponto aqui, Então, A alimentação, Não é essa aqui, Está vendo? A alimentação é essa, Porque só agora, Depois que surgiu o PACI, Foi que veio surgir, O B+, Então, Muito cuidado, Ao analisar o circuito, Então, Esses dois pontos aqui, Ele segue aqui, E chega, Aqui, No pino 19, Pino 20, Por nome de, CS, IN, CS, IP, Isso aqui, Esse PU5, Recebe, Coleta, Desse ponto aqui, Ele coleta, Essas informações, Por esse nome, Para fazer, O monitoramento, Desse circuito aqui, Para indicar, Ao super IO, Por meio desse ponto aqui, As condições de corrente, E de tensão, Desse ponto aqui, Ok? Então, Ele pega essa informação, Recebe aqui, E por meio dessa resistência, Passa por essa resistência, Sai aqui, E vai lá, Para o super IO, Página 31, Com o nome de, ADP, Underline I, Bom pessoal, Então, Para que, Como, O super IO, Vai interpretar, Isso aqui, O Saja, Ele fez, Todo esse processo, Nasceu, B+, Ele coletou, A informação, Então, Ele vai mandar, Aqui, A informação, Para o super IO, Como se ele estivesse, Dizendo, Olha, Já estou ligado, Estou funcionando, Está tudo ok, Comigo, B+, Já surgiu na placa, Está aí, A informação de B+, Está tudo ok, E, Me fala agora, O que é que eu tenho que fazer, Então é isso, Ele manda uma informação, E fica aguardando outra, Então, Note aqui, Ele, Ele ao receber, Ele ao receber, Essa informação, Vamos analisar aqui, Para você ver, Olha, Quando ele recoleta, E sai aqui, Coleta as duas informações, Vem por meio aqui, E sai aqui, Note, Que esse mesmo sinal, Também, Vem por aqui, Ou seja, Esse sinal, Ele só vai passar aqui, Ele só vai passar aqui, Se a CLI, Se a CLI, Tiver algum problema, Quer dizer, Que ele é um, Isso aqui é um limitador, De corrente, Então, Quando o circuito, Ele começa a funcionar, Né, Que temos Vref, Que vamos ter o Vref, O Vref, Ele já vem para aqui, Para indicar, Um limite de corrente, De trabalho para o circuito, Então, Ele vai estar aqui, Funcionando normal, Se alguma coisa aqui, Porventura, Essa corrente aqui, Passar, Maior, Esse circuito aqui, Vai compreender, E o comparador de corrente, Vai corrigir, Né, Vai corrigir, Então, pessoal, Olha só aqui, Olha só aqui, A CLI, Vref, Vem aqui, Esse sinal de Vref, Entra aqui, Passa de novo, Por um divisor resistivo, Né, Esse Vref pode ser 2,2, 2,5, 3 volts, Quer dizer, Você vai ter que medir, Esse ponto aqui, Que é um ponto de referência, Geralmente é 2 volts, 2,2, Ele entra aqui, E aqui você faz, Aquele cálculo, Né, Da proporção, Para saber, Quantos volts, Tem que ter aqui, Que é o limitador, De corrente, Interno, Ok, Então, Já temos aqui, O super eu recebendo informação, Do, 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 Do charge, O que vai acontecer, Ele vai coletar, Essa informação, Vai coletar, Essas, Informações aqui, Desse circuito, Que é o conector, Da bateria, Ou seja, Aquele conector, Que vem na bateria, Do notebook, Onde, Pino 10, Pino 11, 10, 9, 8, É grau, De terra, Pino 7, Ele desce aqui, E chega aqui, Por nome de bat temp, É o ponto, Onde ele vai, Monitorar a temperatura, Da bateria, Se a bateria, Estiver, É, Com aquecimento, Acima, De seu limite, É, Predeterminado, É, O super eu, Ele vai entender isso, E aí, Vai mandar, O sinal, La puxagem, Dizendo, Pare de carregar, Que a bateria, Está aquecendo, Ok, Da mesma forma aqui, Onde esse ponto aqui, É um ponto de data, Ou seja, O super eu, Ele tanto recebe, Como manda a informação, Para a bateria, Ele está tendo aqui, Uma conversa, Com a bateria, E essa conversa, Também, Retorna aqui, Por meio do clock, Onde o super eu, Vai receber informações, Da bateria, De como ela está, Do que ela precisa, Ok, Como está a corrente, Como está a tensão, E outras coisas, Eles ficam, Eles ficam aqui, Conversando, Trocando informação, Então, Toda a informação, Do que o super eu, Necessita, A bateria, Vai mandar, E toda a informação, Do que a bateria, Necessita, O super eu, Também, Vai mandar, Por meio, Dessas, Dessas duas portas, De comunicação, Bom, Sabendo, Que o super eu, Coletou aqui, Informação, Está trocando informação, Com a bateria, Ela vai, Assimilar, Essa informação, E se ela, Compreender, Que a bateria, Necessita, De carregar, Necessita, De carga, Ela vai, Mandar, Essa informação, Aqui, Por meio, Desses dois pontos, Aqui, Onde aqui, É a corrente, E aqui, É a voltagem, Tá, Esse ponto aqui, Esse ponto aqui, CHG, V, Adjuste, Chega aqui, No pino 11, O sinal, Que chega aqui, Você tem que fazer, Aquele cálculo, Pelo valor resistível, Para ver, Se bate, Se confere, Tá, Então, Chegando, Esse sinal aqui, Chega também, Essa corrente, Da mesma forma, O sinal, Que chega aqui, Você tem que fazer, O cálculo, Pelo valor resistível, Para ver, Que valor, Chega aqui, Para ver, Se confere, E ele, Chega aqui, No pino 9, Nível lógico alto, Chegou aqui, No pino 11, Nível lógico alto, Né, Pino 10, Também, Já foi informado, Do seu limitador, O CI, Ele precisa, De outra informação, Ele precisa, De quantas células, Ele tem que carregar, Então, Ele já sabe, Que tem um sinal, Então, Ele precisa saber, Quais células, E quantas células, Ele tem que carregar, Quantas células, Na verdade, É, Qual célula, Carregar, Quem dá, Quem dá, Informação, É a própria bateria, Internamente, Ela tem um circuito, Lá, Que ela determina, Qual célula, Vai receber a carga, Né, Se as três, Se uma, Se duas, Mas, Aqui, Ele precisa saber, De quantas células, Ele precisa carregar, Que é para ele, Mandar a corrente, Correta, E é feito, Por esse ponto aqui, Pino 4, Celso, Tá, Então, Esses céus, Células, Quando ele está, Aterrado, Ele está indicando, Para o, Para o CI, Que o notebook, É de três células, Que a bateria, Que ele tem que carregar, Ela é de três células, Quando, Você pegar uma placa, Que usar esse mesmo CI, E esse ponto aqui, Ele tiver, Conectado, A uma alimentação, Seja de cinco, De três, A um nível lógico alto, Tá, Ele está indicando, Para o CI, Que ele é de quatro células, Quando esse pino, Ele estiver assim, Sem ligação, Com o X, Ele está indicando, Para o CI, Que ele é de duas células, Neste caso, Aqui ele está dizendo, Que é de três células, Então, Ele recebeu essa informação, Vamos analisar aqui, Ele recebeu aqui, O VADJUST, Né, Passou aqui, Um seletor, Recebeu a informação, Das células, Tá vendo aqui, Então, Ele vai mandar, Esse sinal aqui, Passa de novo, Um amplificador operacional, Chegando aqui, Um comparador, Ok, Esse comparador, Esse comparador, Esse comparador, Ele vai receber, Essa informação, E vai corrigir, A corrente, Que tem que mandar, Ou a atenção, Que tem que mandar, Para o circuito, Que é isso aqui, Vcomp, Pino 6, Que vai fazer, Corrigir, A alimentação, Da voltagem, Do VADJUST, E, O Icomp, Pino 5, Vai corrigir, A corrente, Do CHLI, Vamos ver, Se é isso mesmo, Icomp, O CHLI, Ele vem aqui, Né, Passa, Por esse novo, Esse amplificador, Aqui, Operacional, E, Vem para aqui, Para o Icomp, Fazer a correção, Fazer um comparador, Dessa corrente, E, Mandar, A corrente, Necessária, Para ser carregada, Ok, Ou seja, E, Como funciona isso, Quando, A bateria, Precisa, Mais, Está, Com mais necessidade, De corrente, Do que, De voltagem, Né, Então, Esse comparador, Ele entra em ação, Então, Ele vai carregar, Primeira corrente, Quando, A necessidade maior, É da alimentação, Da voltagem, Então, Ele, Cessa, Ele, Corta, Esse sinal, E vai carregar, A tensão, Após, A tensão, Está carregada, Ele, Corta, Esse sinal, E passa, A carregar, A corrente, Ok, Então, É assim, Que funciona, Esse comparador, Bom, Voltando, Ao circuito, Comparador, Estando, Ok, Né, Tudo, Ok, Recebeu, Informação, O circuito, Está pronto, Para carregar, Note, Que já temos aqui, Alimentação, Temos aqui, Habilitação, Feedback, Referência, Uma referência, Na verdade, Temos aqui, Alimentação, De 5 volts, V, 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 Just, Enfim, Ele está pronto, Para carregar, Aí, Entra em ação, Esse circuito, Aqui, Ó, Esse circuito, Entra em ação, Como? Por meio, Desse ponto, Aqui, Ó, Ele recebe, Aqui, Uma alimentação, De 5 volts, Que é o 6251, VDD, Passa pela resistência, Ou seja, Essa alimentação, Na verdade, Assim que esse circuito, Recebe aqui, A alimentação, De entrada, Que sai aqui, Os 5 volts, Ela já entra aqui, Então, O circuito aqui, Automaticamente, Ele já é alimentado, No início, Até mesmo, Antes de tudo isso aqui, Tá, O circuito, Já é alimentado, Ele está apenas, Alimentado, Mas está esperando, O comando, Para trabalhar, Isso aqui, É, O circuito, PWM, Gerador de pulso PWM, Note aqui, Ele aqui, Ó, Circuito, Gerador de pulso PWM, Ok, Onde temos aqui, O amplificador operacional, De PWM, Aonde, Sai aqui, Um pulso PWM, Que o pulso PWM, É uma onda quadrada, Mais ou menos assim, Né, O que significa isso, Significa que, Quando aqui, Estiver em nível lógico alto, Esse sinal, Vem para aqui, Então, Ele conduz, Normal, Ao mesmo tempo, Que esse sinal, Chega aqui, Mas, Aqui, Ele corta, Mas, Na hora, Que esse sinal, Desce, E passa, A ser nível lógico baixo, Da mesma forma, Que ele chega, Aqui, Ele corta, Vou botar nível lógico baixo, Mas, Ele chega aqui, Ele passa, Então, Não há, Como esse ponto, E esse ponto aqui, Eles, Chaveado, Ao mesmo tempo, Sempre que esse estiver, Conduzindo, Esse está cortando, Sempre que estiver, Conduzindo, Esse está cortando, Ok, É assim, Que esse circuito, Funciona, Mas, De qualquer forma, Aqui, Ele já está, Sendo alimentado, Ok, Então, Ele já está, Sendo alimentado, Desde o início, Está esperando, Só o comando, E esse comando, Quem manda, É o super IO, Aqui, Por meio, Desse ponto aqui, Por essa habilitação, Que é essa aqui, Está vendo, Se ela receber, Aqui, Um sinal, Maior que 1.06, Esse amplificador, Operacional, Vai, Ter na sua saída, Nível lógico alto, Esse sinal, De nível lógico alto, É o sinal, De habilitação, Onde aqui, Ó, Aqui, Ele já vai estar, Esperando, É esse sinal, De habilitação, Né, Para começar, A carregar, O que, Ele já vai estar, Esperando, Porque, Ele já recebeu, Do VA de just, A voltage, É o sinal, De voltage, Quanto de voltage, Que ele tem, Que carregar, E ele já, Recebeu, Do CHLIM, CHLIM, A corrente, A informação, De corrente, Então, Esse sinal, Chegou aqui, Passou por todo esse processo, Chegando aqui, Num comparador, E saindo por aqui, A corrente, Da mesma forma, Chegou aqui, Passou pelo comparador, E chegou aqui, Esses dois pontos, Na verdade, Chegou aqui, A voltage, Chegou aqui, A corrente, Aquele que tiver, Em maior, É o que vai passar, Primeiro, Né? Então, Passou o primeiro, Ele vai aqui, Chegar nesse ponto, Tá? Então, Ele já está aqui, Aguardando o sinal, E quem manda esse sinal, É esse aqui, Tem que ser maior, Que 1.06 volts, E esse sinal, De maior, Que 1.06 volts, Ele vem aqui, Do fast charge, Ou seja, Página 31, Super IO, Como assim? Super IO, Conversou com a bateria, Né? Fez aquela conversa lá, E compreendeu, Que a bateria, Precisa de carga, A partir do momento, Que ela entendeu, Que a bateria, Tá precisando de carga, Ela libera, Esse sinal, Fast charge, E esse sinal, Fast charge, Chega aqui, Chegando aqui, Ele habilita o circuito, E o circuito, Começa a funcionar, Pois ele já está, Previamente alimentado, Só faltando o sinal, Para funcionar, Então, Ele começa a liberar, L gate, Começa a liberar, O gate, L gate, E o gate, Vem aqui, Para os MOSFETs, Né? Fazer, O chaveamento, Vem aqui, Gate aqui, Gate aqui, Então, Ele faz o seu aviamento, Passa por essa bobina, Por esse resistor, Saindo aqui, BAT+, Para carregar a bateria, Ok? Bom, Temos aqui, BAT+, Então, Ele começa a carregar a bateria, Mas, Também, Por meio desses dois pontos, Aqui, Ele coleta a informação, Né? Ele faz o monitoramento, Coletando a informação, PINU21, E PINU22, Por que ele coleta essa informação? Porque, O SuperIO, Ele mandou aqui um comando, De quanto, Que a bateria precisa de corrente, E mandou também, De quanto, Que a bateria precisa, De voltagem, Então, A medida que ela está carregando a bateria, Essa informação, A bateria está se carregando, Está mandando informação, Para o SuperIO, E constantemente, Esse sinal está se alterando aqui, Constantemente, A medida que ele está carregando, Constantemente, Ele está se alterando, Então, Esse monitoramento, Ele precisa desse monitoramento, Para avisar ao CI, Do comportamento, Dessa carga aqui, Porque, Sempre que ele sofreu, Que essa alteração sofreu aqui, Ela vai sofrer alteração aqui também, Entendeu? Até chegar ao ponto, Dela cessar a carga, Então, Ou seja, Quando a bateria carregar 100%, O SuperIO vai entender, Que está 100% carregada, Ela vai cortar esse sinal, Aqui vai ser N0, E aí ele corta, O funcionamento desse circuito, Ele fica alimentado, Mas não fica, Em funcionamento, Ou seja, Aqui, Nós vamos encontrar, Talvez uma tensão, Mas a tensão, Proveniente da bateria, E não do, O circuito, Que está carregando, Ok? É por isso, Que existe, Ó, Esse ponto aqui, Esse capacitor, Com esse diodo, E essa resistência, Ainda aqui, Para o Bolt, Que é para, Esse circuito aqui, Não sofrer, O impacto, Quando esse circuito, Chegar a 100%, Porque, Ela vai inverter, Sua polaridade, Entendeu? Ela vai inverter, A polaridade, Então, Ela invertendo, A polaridade, Ao invés dela, Estar mandando, Carga, A carga, Ela vai se voltar, Ela vai vir para cá, Então, Para ela não chegar, Muito forte aqui, No phase, E danificar o CI, Essa corrente maior, Ela se é desviada, É desviada, E feita, Amortecimento, Ela é amortecida, Por esse circuito aqui, Ok? Bom, Então, É assim que o CI se comporta, Pessoal, O CI, Ele se comporta, Eu acho que deu, Para compreender, Ok? Vou falar aqui, Vou limpar aqui, Para falar, Do outro ponto aqui, No qual eu esqueci, De falar, Que é esse ponto aqui, De como ele se comporta, Para finalizar, Vou falar desse ponto, Que o que seria, Aqui, Acho que, Isso aqui, Todos chamam de, MOSFET comutador, Né? Eu prefiro dizer, MOSFET da bateria, Cada um fala como quer, Eu acho que, A interpretação, Interessa, O importante é entender, Como esse circuito, Funciona, Então, A nomenclatura, É o de menos, Tanto que, Você vai encontrar, É, A cada esquema, Nomenclaturas, Diferente, Você vai encontrar, Aqui onde é B+, Em outros esquemas, Você, De outros modelos, Você vai encontrar, Como vim, E assim por diante, Então, Como é que esse circuito, Funciona? O PACI, Que nasce lá, Onde a gente já viu, Né? Nasce aqui, 3,3 volts, 33 volts, Ele satura, Esse transistor, Esse MOSFET, Levando a 0 volt aqui, Porque vai ao grau de, 0 volt aqui, Diodo diretamente, Polarizado, 0 volt aqui também, Na base de, PQ22, Então, Se temos 0 volt aqui, 0 volt aqui, PQ22 está cortado, Aqui entra o vim, PQ22 cortado, Então, Vamos ter aqui, 19 volts, Bom, 19 volts, Transistor, MOSFET, Canal P, Onde gate, Tem que ser menor, Que source, Então, Source 19, Gate 19, Está igual, MOSFET cortado, Então, Nós temos aqui, B+, Que é o mesmo, B+, Aqui, É como se esses dois pontos, Tivessem ligado, B+, Proveniente do carregador, Onde aqui, Vamos ter 19 volts, Ok, 19 volts, E aqui, Nós vamos ter a voltagem, De três células, Se a gente imaginar, Que cada célula, Tem 3,7 volts, Por exemplo, Vamos ter aqui, É, 9 com, 11,4 volts, Né, 11,1 volts, Então, Vamos ter aqui, 11,1 volts, Ok, 3,7, 21, 11,1 volts, Seria, Atenção aqui, Bom, Como temos 19 aqui, Temos 11,1 aqui, Prevalece a alimentação maior, Então, Prevalece, A alimentação, Do carregador, Como aqui tem 19 também, Então, Ele está cortado, Né, Ah, Mas aqui, Eu estou vendo, Que esse, Esse mosfet, Ele está, Com o diodo, Polarizado, Diretamente polarizado, Não era para passar, Os 11,1 volts, Seria, Se não existisse, Os 19 volts aqui, Como existe, 19 volts, É, Prevalece, A alimentação do maior, Então, Chega, Os 11,1 volts, Chega aqui, Chegou aqui, Para, Morreu aqui, Ele está esperando, Que esses 19 volts, Suma, Para ele passar, Né, E como é que isso acontece, Quando você tira o carregador, Tirou o carregador, Acabou o P.A.C. O P.A.C.I. Acabou o V.A.C.I. O V.A.C.I. O V.A.C.I. Não existe, A alimentação desse C.I. Não existe, Tudo isso aqui, Que eu falei para você, Não vai ter mais, Significado algum, Né, Fica aí na operante, P.A.C.I. Não existe, Então, Esse circuito também, Deixa de atuar, Ok, Toda essa explicação, Que eu dei, É com, A placa funcionando, No carregador, Então, Quem vai funcionar? B+, Por meio do, B,A.C.I. Bate mais, Bateria carregada, Ela vem aqui, É, Não vai ter obstrução, Lá na frente, Vai saturar, Normalmente, O diodo, Né, Vai conduzir, Normalmente, Chegando aqui, E, Se tornando, B+, Da mesma forma, Que o carregador, Se tornou, B+, Só que, O carregador, Precisou, De todo aquele processo, Para se tornar, B+, Já a bateria, É, Só precisa, Que o carregador, Não esteja presente, Então, Todo esse circuito, Para, Deixa de existir, Deixa de funcionar, Ok? Então, É isso aí, Espero que vocês, Tenham compreendido, Espero que isso, Tenha ajudado vocês, Em alguma coisa, Desculpa, Alguns erros, Se alguém, Ver, Perceber, Algum erro, Ou se eu, Falei, Alguma coisa, Aqui, Que não, Condiz, Com o circuito, Quer dizer, Alguma falha, Algum erro, Aqui, Fique à vontade, Para me corrigir, Ninguém, Ninguém sabe, 100%, Né? E, É assim mesmo, É assim que, Que eu interpreto, O esquema, Espero que possa, Ajudar alguém, Ok? Lembrando, Só mais um detalhe, Aqui, Que, Esse ponto aqui, Ó, Sempre que você, Encontrar esse componente, Com essa roubinha aqui, Ó, Ele não está presente, Na placa, Tá? Ele está aqui, No esquema, Mas na placa, Que você está, Analisando, De revisão, Para o caso, Dessa placa aqui, Ele não está presente, Esse outro, Da mesma forma, Ok? Então, Se ele não está presente, Esse ponto aqui, Esse sinal aqui, É, Ele não, Não está sendo usado, Neste circuito, Ok, Pessoal? Bom, Então, É só isso, Fiquem com Deus, 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 Fiquem com Deus,